Olá pessoal, tudo bem? Aqui é a Natália Mamedi, estamos em Colônia, na Alemanha, para mais um dia da Feira da Nuga. E eu estou aqui com a Maitê Lang, da Nugale Chocolates. São chocolates gourmet, da região de Santa Catarina. E a gente vai bater um papinho sobre exportação, entender um pouquinho sobre essa trajetória da Nugale na internacionalização. Maitê, conta para a gente rapidamente o histórico da Nugale, há quanto tempo você já está no mercado, como vocês começaram a exportar. A Nugale está há 15 anos no mercado, começou a produção em 2004, sempre com esse conceito de chocolate gourmet, de chocolate de alta qualidade. Primeiro a gente viu um nicho no mercado brasileiro, um espaço, para ter um produto melhor para o consumidor brasileiro. Mas o mundo também evoluiu e demanda cada vez mais chocolates prêmios, produtos prêmios. Antes o chocolate brasileiro era só conhecido pelo volume, né? E é um país incrível, porque a gente tem todos os ingredientes lá para fazer os melhores chocolates do mundo. Produtos já acabados, né? Antes a gente exportava muito cacau, né, Maitê? O Brasil já foi um dos maiores exportadores de cacau. Aí com a quebra da lavoura cacaueira, enfim, o que restou também para os produtores foi desenvolver cacaus melhores, que pudessem ser utilizados em chocolates melhores. E aí que a gente entrou, tanto para atender o mercado nacional, e com o tempo, a gente começou em 2004, mas a primeira exportação foi em 2014, porque a gente precisava desse reconhecimento internacional, da qualidade internacional. Desde 2016, a Nugale tem ganho vários prêmios, vários produtos, prêmios internacionais, reconhecimento pela sua qualidade, certificações também. Fala para a gente quais certificações que você já tirou, Maitê? Olha, a gente foca hoje em duas, que é o mercado vegano, então o produto certificado vegano, e certificado kosher, conforme a demanda do cliente ou a evolução do mercado. Mas o tão importante quanto a certificação, se você atua, acreditamos nós, se você atua nesse mercado de nicho, de especialidades, é a qualidade do produto, a origem, a transparência, a rastreabilidade e a transparência em tudo que você faz. Mas, tanto o consumidor internacional quanto o consumidor brasileiro, cada vez mais busca essa transparência, saber de onde vem a mercadoria. A origem, a história, uma história verdadeira, concisa. É uma empresa familiar? É uma empresa familiar. Que bacana. Mas a questão da história por trás da empresa, isso é sempre um valor que se agrega também, né? As pessoas, às vezes, têm essa curiosidade de saber de onde que vem a origem da família. Você falou que tem origem austríaca, né? Os austríacos são muito reconhecidos, né? Os austríacos, os suíços, por fazerem chocolates de qualidade. A produção de vocês fica em Santa Catarina também? Fica em toda Santa Catarina. Toda a produção fica lá. Então, hoje, a gente recebe exatamente uma pomerode. Pomerode, a cidade mais alemã do Brasil. A gente tem essa característica, um povo muito trabalhador. E uma cidade que tem se destacado pela qualidade das suas indústrias e dos produtos. E vocês escolheram... É a primeira feira que vocês estão participando? Não, não, já. Já estamos... Já participaram de várias. Ah, talvez dez feiras, mais ou menos, internacionais. Nossa, bacana. Tem uma regularidade que vocês participam dessa feira? Tem. Eu acho que, assim, na escolha de feiras, o primeiro passo é você ir lá visitar. Vá como visitante. É um ano que vocês já vieram como visitante. Vem como visitante para ver como é o ambiente... Fazer um investimento, né? Antes de fazer um investimento, porque é custoso, é demandante. E se você vai numa feira errada, pode gerar algum tipo de frustração. Pode ser uma lag surpresa, mas pode gerar um certo tipo de frustração. Você tem um baixo retorno, então você vai com uma grande expectativa e ver que talvez não seja uma feira para o seu público. E aí, talvez um pequeno que tem um dinheiro para esse tipo de investimento ilimitado, não consiga repetir. Então é muito mais barato você vir primeiro como visitante, entender quem está, qual é o tipo de visitante que faça na feira. Quais feiras que vocês participaram antes de vir para a Nula como visitantes? Nós trabalhamos como visitantes e como expositores, por exemplo, na ISM, que é aqui em Colônia, que é uma feira de confectionery, que não é bem o nosso perfil de comprador, de importador. Ou a feira vai mudando com o tempo. Participamos regularmente da New York Fancy Food. Sim, que é famosíssima também. Já participamos no Chile, nos Estados Unidos, Sweets and Snacks. São várias feiras do setor. Mas você tem que ir lá visitar e falar, não, essa eu acredito que está mais de acordo com o nosso produto ou com a proposta. Mas como que vocês determinam, traçam a estratégia de onde que vocês querem entrar? O que que determina isso? Hoje a gente procura feiras dentro do nosso segmento de alimento gourmet. A gente procura feiras de alimentos multissetoriais, não só ligadas ao confectionery. Porque às vezes o comprador... Está muito restrito, né? Para o nosso segmento, sim. Se você trabalha talvez com alimentos de combate, enfim, uma feira bem específica do segmento é mais válida. Mas a gente trabalha com esse mercado. Então é mais provável que um comprador, um distribuidor internacional que venha procurar um bom açaí, uma boa tapioca, uma bebida alcoólica de um determinado país, enfim, uma origem, coloque o nosso produto junto na sua carta de comércio. Então, mas aí após a participação da feira, vocês conseguem, assim, analisar se teve uma boa aceitação. A Nougat, por exemplo, é uma feira que não participam só alemães. É uma feira que é uma tendência para o mundo inteiro. Isso. Isso é uma coisa importante. É independente do local da feira. Por isso que é importante ir antes olhar. Acredito. Independente do local da feira, é ver quem são os participantes, quem é o público, de onde eles estão vindo. Então o nosso foco aqui na Nougat não é o mercado alemão. Não. E não é só o mercado europeu. O foco é o foco. Precisamos dos árabes e dos asiáticos aqui também. E é uma feira que tem esse trânsito, enfim, eles vêm buscar esse tipo de produto. Vêm porque eles sabem que é uma feira mesmo bem multissetorial, na verdade, de alimentos. É bem diversificada, não expressei mal. Mas bacana, Maitê. Aí, através desse teste, vocês testam? No caso, vocês fazem degustação aqui com essas pessoas, com os consumidores? Assim, a degustação é importante, tanto pra chamar, né? Pra pessoa conhecer. É o que atrai, né? É o que atrai. Pra vocês conversarem. Isso, às vezes ele tá... A dentifação faz a diferença, não faz? Faz. Eu acho que faz. É o chamariz. Claro, tem produtos que são muito difíceis, né? Mas, às vezes, ele tá passando aí, não tinha pensado. Mas, puxa, o meu chocolate tão gostoso. O produto tem que ser bom. O brasileiro, se tiver um produto mais ou menos melhor, eu vou ter a degustação. O produto tem que ser bom pra trazer ele de volta, né? Bacana. E fala pra gente, assim, vocês já enfrentaram muitas dificuldades com relação à adaptação dos produtos, ou até mesmo de etiquetas, informações e exigências, barreiras técnicas. Isso é uma coisa que a gente tem que estar muito atento, muito aberto, a empresa como um todo. Porque, às vezes, os pedidos iniciais são muito pequenininhos. Então, você desenvolve a etiqueta, você adapta. A produção fica louca, né? Porque tem que ir lá, botar o sticker, etiqueta um por um. Então, você adapta, é uma tiragem pequena de etiqueta, é uma pesquisa grande. Tem muitos países que exigem registro antes. Porque, às vezes, você tem que dar um parceiro, você tem que pagar o registro. Então, tem que estar preparado. E tem que estar preparado, acredito, também na questão tributária. Sim. Entender quais são as restrições de imposto, como funciona a cadeia, se tem algum benefício. Se tem algum benefício e as questões sanitárias para alimentos é fundamental. É importantíssimo na questão da segurança de alimentos, food safety. Você falou muito aqui nessa feira, cada vez mais. Mas é isso, Maite, muito obrigada pelas dicas e sucesso no nosso último dia de feira. Amém, muito obrigada. Obrigada a você. Abertura 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 Legenda por Sônia Ruberti